Olá, bem-vindos de novo ao Donkong Country. Vamos agora à terceira face. Continuar na floresta. Ah, pensei que a core tinha me abandonado, olha só. Corda malva. Jacaré, safado. Olha o surprise aí. Donkong morreu e já voltou, hein? Explica essa. Ah, pilha vermelha. Ninguém gosta da pilha. Ah! Acho que não tem nada não, só um barril pra... Ah! Não, não alcançou. Essa aqui tem que ter habilidade na corda, hein? Tem que ser macaco. Ah, ah! Por enquanto tá... Tranquilo a metade da faixa, mas depois vem as cordas mais rápido aqui. Mais rápido que tudo. E as abelhas também. Nossa, 63 vidas. O que é isso? Rapaz, abelha roxa. Oh, rosa. Não sei o que é isso. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Olha só. Ah, sim. Esse pássaro aqui. Urubu. Hum, o único bônus da fase, que tem que fazer uns esquemas muito loucos aqui. Vou guardar uma rir aqui. Por que é aqui embaixo? Olha só essa corda. Ah, meu Deus. Eu tenho que ir rápido. Só vou pegar as bananas. Não vou pegar tudo, não, porque banana é que não falta, né? Ah, um peixe. Ah, tinha três peixes. Que delícia, hein? É, como eu já tinha mostrado o bônus do peixe, antes eu cortei aqui. É o fim da fase, já mesmo. Espera um minuto, Link. Ainda falta outro bônus? Não acredito. Então vamos à luta. Busca. Nunca que eu ia ver isso aqui. Mas beleza, né? Deixa eu tirar esse mouse aqui. Tudo por um relacionamento, hein? Porra. Concei a cabeça aqui, deve ter feito um barulho pra cara. Tá, e... E... Dois bônus do final, hein? Porra. Ok, vamos logo pra próxima fase. Templo? E... Ajuda aqui, Castor. Ah, sabia. Outro renuncerante. Vamos correr do castor, que assassino? Que assassino. Ah, por favor. É, ele vem mesmo, só que ele vem dentro. Essas cordas dão medo, parece que é um perfeito. A metade da fase é ok. É isso aqui. Deixaram bem alto, pelo menos. Tipo, o caixa é grande pra caramba e só dá 3 bananas. Só nesse bônus mesmo. E coitado de jacaré, bateu na cabeça dele. Cada um do que tá tirando essas bananas. Ninguém sabe. Eu vou pro bônus registrado novo. Aqui de novo. Opa, tem alguma coisa ali. O N. Não sei se essa fase tem só um bônus. Mas, sem dúvida, deve ter outro lugar também. Essa salta aqui é completada. O Judite é bônus. Não, sem outro bônus também. Esse episódio é em busca do bônus perdido. É? Nunca que eu ia fazer isso aqui. Mas beleza. Não sei quanto tempo eu vou ficar assistindo esse vídeo. Porque, putz. Tempo que eu... Ah, não sabia que tinha a pessoa aqui. Tempo que eu fiquei pra procurar esse bônus. Puts. Vamos só ver se isso é mais rápido. Iiii. 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 Importante foi ter pego bônus mesmo. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau.